Tradição é tradição, Cidade Verde na eleição. Elivaldo Barbosa conosco. Boa tarde pra você, Elivaldo. Olá, João Elcio. Mais uma vez, boa tarde. Boa tarde a você que nos acompanha. Olha, temos aqui no nosso telão, Délio Rocha, direto de Brasília, da capital federal, Iala Sena, editora-chefe do CidadeVerde.com, para participar conosco também do nosso Eleições 2018. Queria agradecer e desejar boa tarde a vocês dois, Iala Sena e Délio Rocha. Começo conversando com o Délio Rocha porque os presidenciáveis, aqueles que aparecem entre os seis mais bem colocados nas intenções de voto, foram ouvidos pelos empresários, meu caro Délio Rocha, pela CNI. Como é que foi essa sabatina, Délio? Boa tarde. Joelson Jordani, boa tarde pra você, para o Elivaldo Barbosa e Iala Sena, pra todos que nos acompanham pelo Jornal do Piauí. Essa sabatina aconteceu aqui em Brasília, Joelson, com representantes do empresariado nacional e, como você disse, um evento organizado pela Confederação Nacional da Indústria. E, na oportunidade, Joelson, todos apresentaram suas propostas, mas, desta vez, não teve muita polêmica. O tom adotado foi mais contido. Acompanhe na reportagem. Os presidenciáveis foram sabatinados individualmente e tiveram a oportunidade de apresentar suas propostas para o desenvolvimento do país. E, na plateia, muitos representantes do empresariado nacional. Os temas econômicos e políticos ganharam destaque na sabatina de ontem. Os presidenciáveis apresentaram propostas para aumentar a produção industrial, reduzir o desemprego e combater o déficit previdenciário. E todos defenderam uma reforma política, especialmente a redução no número de partidos. O ex-ministro Ciro Gomes, presidenciável do PDT, disse que a saída para o Brasil está no campo progressista. Nós precisamos eleger alguém que seja do campo progressista, do campo à esquerda, que esteja, ao mesmo tempo, capaz de entender a economia, a racionalidade fiscal, a sustentabilidade da dívida no tempo. E esta é a chave para o Brasil, porque ninguém da direita tem capacidade de impor nada num país que está em pé de guerra por mil problemas. O deputado Jair Bolsonaro, pré-candidato do PSL, criticou a atual proposta de reforma da Previdência e citou a expectativa de vida do piauiense. Eu estava no Piauí, daí tinha um atraso do IBGE do meu lado, eu puxei com a expectativa de vida no Piauí, 69 anos. Quando ele bota 65 na proposta, mesmo sendo escalonada, ela assusta. E eu falei, não vai ser aprovado. Se porventura for posto em votação, vai acontecer o pior. A esquerda vai tirar um proveito político enorme em cima disso. O ex-ministro Henrique Meireles, do MDB, que é o pré-candidato de Michel Temer, destacou sua participação no governo do ex-presidente Lula. Durante oito anos no governo do Lula. Aquele foi um período longo, onde houve um acordo de independência entre o presidente eleito e eu, onde eu pude fazer uma política econômica independente. O resultado disso, e todos recordam, foi que o Brasil cresceu. A ex-ministra Marina Silva, da rede Sustentabilidade, deu ênfase à falta de emprego e comparou o cenário de 2018 com as duas eleições anteriores. Essas eleições de 2018, diferentemente da de 10 e de 14, ela tem uma peculiaridade. Ela é, ao mesmo tempo, instigante e, ao mesmo tempo, preocupante. É instigante porque agora nós sabemos a verdade. Nós conhecemos a dura realidade de um país que até bem pouco tempo era o país do pleno emprego. E agora tem mais de 14 milhões de pessoas desempregadas. O presidenciável do Podemos, o senador Álvaro Dias, defendeu um pacto pela governabilidade para se combater a crise política e econômica. Só um pacto nacional pela governabilidade possibilitará a promoção dessas reformas com a refundação da República. As forças vivas da sociedade, com as forças vivas do mundo, da política, independentemente de partido político, precisam se unir em torno deste pacto. A exemplo do pacto de Moncloa na Espanha, o Brasil exige agora um pacto nacional de governabilidade para promover as reformas e refundar a República. Já o ex-governador Geraldo Alckmin, pré-candidato do PSDB, falou da necessidade de se reduzir o número de partidos políticos no país. As democracias modernas do mundo inteiro, dois a três partidos, têm 70% dos votos da Câmara. 70%. Nós temos 25 partidos na Câmara Federal. Veja como a política piorou. Está aí a participação dos presidenciáveis aí que aparecem nas seis melhores posições nas pesquisas eleitorais. E Alacena, é comum que essas sabatinas acabem expondo boa parte dos projetos, das ideias, arranque aplausos e vaias aqui e ali de um desses presidenciáveis. Um momento como esse, Alan, na sua avaliação, qual a importância de se ouvir esses pré-candidatos que ainda nem passaram por convenções? É, Joel, os internautas estão elogiando aí a sabatina, mas também tem muitos que estão criticando devido à falta, à ausência aí de três, de quatro candidatos. Seria a ausência do Lula, que está preso, a ausência de dois candidatos, que é a Manuela Dávila, do PCdoB, e o Guilherme Boulos, do PSOL. E também nós temos a presidenta aí do PSTU também, que não foi convidada para participar. Então, os internautas estão criticando essa questão da falta de todos os candidatos, tanto de esquerda como governistas, está presente nesse debate. Mas é um debate bastante construtivo, que está colocando, por exemplo, as questões sobre as indústrias, sobre a questão do emprego, que é uma preocupação aí do trabalhador e isso é muito importante, Joel. Paulo Barbosa, esse fato da ausência do ex-presidente Lula, inclusive, contraria o que seria o critério apresentado pela CNI, né? É o único entre os seis mais bem colocados nas pesquisas que não pôde participar. Pois, por razões que todos conhecem, razões jurídicas, aí implica, além da própria vontade da CNI de convidá-lo. Mas é a realidade brasileira, né? O ex-presidente Lula, sem entrar no mérito da questão, se injusta ou injustamente, mas ele está preso lá em Curitiba. Como aquilo vai participar de um debate lá em Brasília, mesmo que se fosse através de teleconferência? Enfim, mas essa é uma questão importante. Mas que não tira a importância do debate da CNI. Eu lembro que eu estive em 2014 em Brasília, acompanhando o diálogo dos industriais com os presidenciáveis da época. E foi destaque naquele debate o ex-governador de Pernambuco, Eduardo Campos, que foi, na época, era tido como uma liderança emergente, que aparecia como uma grande possibilidade de bom desempenho naquele pleito. Foi vítima de uma tragédia ali no início da campanha, acabou morrendo em um acidente aéreo. Mas é um debate que sempre ele começa a delinear aí propostas e tendências daqueles que poderão efetivamente concorrer na eleição presidencial. Délio Rocha, foi possível sentir a temperatura na aceitação dos discursos entre aqueles que participaram dessa sabatina, que assistiam a essa sabatina, Délio? Olha, Joelson, não estava presencialmente lá nessa sabatina, mas eu tive o trabalho de acompanhar depois o vídeo na íntegra de todas as sabatinas. E o que a gente pôde perceber é que o discurso que menos empolgou o empresariado foi o de Ciro Gomes, porque ele foi muito enfático quando tratou da reforma trabalhista e da necessidade de se fazer mudança naquela reforma que foi aprovada no ano passado aqui no Congresso Nacional. Agora, outra coisa que eu queria observar, Joelson, que foi muito curioso, é que o ex-ministro Henrique Meirelles, ele adotou agora uma estratégia diferente seguindo a orientação de algumas lideranças que são ligadas a ele. Ele deixou de... ele já não fazia referência ao governo de Michel Temer e desde ontem ele passou a adotar, lembrar as pessoas de que ele foi... fez parte do governo do ex-presidente Lula durante oito anos e ele passou muito tempo da sabatina enfatizando isso, embora ele seja o candidato do presidente Michel Temer, Joelson. É, explicada aí a situação. Até adversários estão de olho no capital político eleitoral do ex-presidente Lula. Do ex-presidente Lula, é verdade.